legal dia de trás mídia estamos mostrando a nossa cozinha eu gosto da cozinha cozinha eu gosto de dizer que eu ia dizer a gente tem um lance com comida então sempre que a gente a gente gosta de gravar a cena a gente janta né sempre sobra um restinho de comida e amanhã a gente eu vou fazer espontânea vamos acabamos de gravar a nossa segunda escena e vemos a cena em que alice lê entrega a caja a pia que parece muito linda porque cresciste filha so grande e quando quando me contaste que te hace bien recordarla pensei em algo só as coisas deixa que me entregaram despues del accidente a mim me cuesta mucho mirarlas pero a lo mejor a você gostaria de verlas chases moi filha curtiu adorei mamãe acho gostoso acho lindo vamos que vamos foi muito linda uma escena muito emotiva muito linda de estas duas actrizes maravilhosas aqui estamos nossa primeira escena con estela un honor un lujo allá vamos ah vos te estaba buscando me vas a acompanhar hoy no es bueno subimos a maquillar e empezar todo el día la madre de bia bueno soy estela rimeiro soy alice la madre de bia amore mio la verdad es que tener a estela e ale como mis papás en la tira es lo más muy buenos días hoy vamos a estar un ratito juntos mi nombre es alejandro voto yo interpreto a mariana orquiza un hombre muy exitoso en lo profesional yo me divierto pero muchísimo con ella se filha curtiu adorei mamãe acho gostoso delicia vamos que vamos la familia orquiza te da las gracias por su buen servicio las gracias